Uma coisa que a gente tem, visualização pelo menos do presente, né, a gente teve um relatório, fez uma análise mais aprofundada, com mais carinho, dando já resultados, com relação à portabilidade. A gente já chegou a mencionar rapidinho em um ou outro episódio por aqui, em notícia no nosso site, mas agora, né, no relatório saiu uma análise mais aprofundada dos resultados, dos potenciais, de onde está indo, se está funcionando ou não. E, né, em 2019, até no episódio sobre o relatório de 2019, você comentou que ainda estava muito concentrado em consignado. Então, como é que está agora em 2020? Isso ainda é o cenário ou tem outro resultado possível que mudou essa tendência? Olha, continua muito concentrado em consignado, ele continua super expressivo em consignado, mais de 36 bilhões que foram movimentados em crédito consignado em 2020, que dá, basicamente, 85% total do crédito que foi objeto de portabilidade. A novidade, que não é a parte boa da história, que é a portabilidade de crédito, de uma forma geral, apresentou queda no número de pedidos em relação a 2019. De novo, difícil de saber o tamanho da influência da pandemia nesse processo, mas a parte ruim é que a queda de taxa de juros acabou não estimulando o crescimento de portabilidade. Seria, talvez, aí algo a se pensar. O lado positivo disso é que a portabilidade de crédito imobiliário cresceu muito em 2020. Eu tenho os dados lá falando que foram mais de 67 mil pedidos, o que aumentou mais de 350% em relação a 2019. Então, foi muito, muito alto, foi muito significativo. Não era algo que a gente estava imaginando pudesse acontecer, embora tenha sido um resultado bem, bem positivo. Então, quando você olha, no final das contas, essa redução, você vê esses dois perfis consignaram perdendo um pouco de espaço, e o financiamento imobiliário crescendo, você vê um pouquinho de mudança. Mas, no geral, eles dois continuam sendo os principais representantes dessa situação. Você não consegue trazer muito essa portabilidade para outros perfis de crédito. Embora você tenha, sim, uma fração grande de tomadores, que ainda estão trabalhando com taxas de juros muito altas. Isso seria um objeto do que, provavelmente, uma portabilidade poderia resolver.